Estudo aponta que as mortes causadas pelo calor extremo podem aumentar 5 vezes até 2050. O alerta é de relatório da revista médica The Lancet. De acordo com a publicação, caso o aquecimento global aumente 2 graus até o final do século, as mortes por calor extremo podem se multiplicar quase 5 vezes até 2050. Ou seja, se não houver controle nas emissões de carbono e compromisso para conter as ações climáticas, a saúde da humanidade está em grave perigo. A análise também mostra que o número de pessoas acima dos 65 anos que morreram por causa do calor cresceu 85% de 1991 até o ano passado. O informe foi divulgado há 15 dias do início da cúpula da ONU sobre o clima, a COP28 de Dubai, que pela primeira vez vai contar com um dia dedicado à saúde. Segundo estimativas, 2023 vai ser o ano mais quente já registrado. Uma amostra disso tudo é a situação do Brasil, que vive uma onda de calor em vários estados. No Rio de Janeiro, a sensação térmica ultrapassou os 58 graus Celsius nesta semana. Então, o vídeo é aksenada. Então, se inscreva no canal e ative no canal. Até a próxima. Até a próxima.